Música Os exames para a infertilidade devem ser realizados tanto pelo homem como quanto pela mulher, uma vez que as alterações que puderam interferir na capacidade reprodutiva podem acontecer em ambos. Existem exames que devem ser realizados por ambos, como o exames de sangue, por exemplo, e outros exames específicos, como o espermograma para homem e a esterossalpingografia para a mulher. Música E acento agudo R, S, O, M, N, D, A, D, O, Q, U, E, S, 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 E, X, A, M, S, S, E, J, M, R, E, A, L, I, Z, A, D, O, S, Q, U, A, N, D, O, C, A, S, A, L, T, A, N, T, A, N, G, R, A, V, I, D, A, R, P, O, R, M, A, I, S, D, E, U, A, Nomas, Nani, Obtenha sucesso. Música Música Q, U, A, N, D, O, A, M, U, E, L, H, U, E, R, P, O, S, S, U, I, M, A, I, S, D, E, 35 anos indicado que o médico seja procurado antes para que sejam realizados os exames. Música Os exames normalmente indicados para avaliar a infertilidade do casal são 2.1.1.A, V, A, L e A, C, 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 D, E, A, T, U, A, M, A, C, D e C, A, 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 Avaliação Médica, F, Fundamental na Investigação da Causa da Infertilidade, Pois o médico conseguia analisar os fatores que possam estar relacionados para indicar o exame mais específico e a forma de tratamento, como por exemplo, dois pontos, tempo que o casal está tentando engravidar, se já tiveram algum filho, tratamentos e cirurgias já realizadas, frequência do contato íntimo, histórico de infecções urinárias e nos órgãos genitais. Além disso, os homens também precisam dar informações sobre a presença de hérnias ingnais, trauma ou torção dos testículos e as doenças que teve na infância porque a cachumba pode favorecer a dificuldade para engravidar. Faz parte da avaliação médica ou exame físico, em que os órgãos sexuais femininos e masculinos são avaliados como objetivo ou desidentificar qualquer alteração estrutural ou zinal de infecção sexualmente transmissível, que podem interferir na fertilidade tanto do homem quanto da mulher. 2. Exame de sangue é um exame de sangue indicador para verificar se há alteração na quantidade de hormônios circulantes em o sangue, uma vez que a alteração na concentração de testosterona, progesterona e estrogênio podem interferir na fertilidade de homens e mulheres. Além disso, vírgula, é feita a avaliação das concentrações da prolaequitina e dos hormônios tireoideanos, uma vez que também podem ter influência na capacidadeira produtora. 3. Spermograma é um dos principais exames indicados para investigar a capacidade reprodutiva do O1, pois tem como objetivo verificar a quantidade e qualidade dos espermatozoides produzidos. 4. Spermograma é um solo tecione. antes do e chame, uma vez que sopor e interferir no resultado. Entenda como é feito o espermograma e como entender o resultado. O resultado. 4.B.I.O. Acento agudo. P.S.I.A.D.E.T.E.S.T. Acento agudo. C.U.L.O. A biópsia de testículo é usada principalmente quando o resultado do espermograma está alterado, para verificar a presença de espermatozoides nos testículos. Caso existam espermatozoides que não conseguem sair juntamente com os zemen, ou podem utilizar técnicas como a enseminação artificial ou a fertilização in vitro para ter filhos. 5.L.T.R.A.S.E.S.O.N.O.G.R.A.F.I.A. A ultrassonografia pode ser realizada tanto nos homens, no caso da ultrassonografia dos testículos, quanto nas mulheres, no caso do ultrassom transvaginal. A ultrassonografia dos testículos é feita como objetivo de identificar a presença de cistos ou tumores nos testículos, ou realizar o diagnóstico da varicocele, que corresponde à dilatação das veias dos testículos, levando ao acúmulo de sangue no local e aparecimento de sintomas, vírgula com odor, vírgula inchaço ou localesem essa sangue de peso. Saiba como identificar a varicocele.o.l.T.R.A.S.E.S.O.M.T.R.A.N.S.V.A.G.I.N.A.L.A.F.E.T.O.P.A.R. A avaliar a presença de cistos nos ovários, vírgula endometriose, vírgula inflamações no útero ou alterações como tumores ou úteros e petado, vírgula que pussa me estar impedindo a gravidez. 6.H.I.S.T.E.R.O.S.S.A.L.P.I.N.G.O.G.R.A.F.I.A. A esterossalpingografia é o mexamento indicador para as mulheres como objetivo de avaliar alterações ginecológicas, vírgula com o trompas obstruídas, vírgula presença de tumor exopólipos, vírgula endometriose, vírgula inflamação e malformações do útero. Entenda como é feita a esterossalpingografia.com.br A NGRAV e DARRA acento agudo PIDO para favorecer a gravidez é importante evitar o estresse e a ansiedade, vírgula já que essas situações tendem a interferir no processo. Além disso, vírgula, é primordial ter relações durante o período fértil da mulher para que seja possível a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Por isso, vírgula, usei nossa calculadora para saber os melhores dias para tentar engravidar. Dois pontos e se é MSMO e APO acento agudo se uma no de tentativas tendo relação durante o período fértil ocasal ainda não conseguirem engravidar, vírgula, deverá o médico para realizar os sexões acima citados para investigar a causa do problema e iniciar o tratamento. Saiba quais são as principais doenças que causam infertilidade no homem e na mulher. Saiba quais são as principais doenças que causam infertilidade no homem e na mulher.